Esse é o Ancapsule, nós vamos falar agora da reunião do governo com os entregadores de aplicativo, que, olha só, terminou com uma notícia muito ruim para o governo. Os entregadores de aplicativo não querem CLT como o governo, queria que eles quisessem. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por chuva de picanha no meu colo cá imposto, carro da picanha com casca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Como vocês sabem, o Ministério do Trabalho, o Luiz Marinho, está querendo muito implementar a regulamentação dos aplicativos. Então, já tem todo aquele papo de que não, que o trabalhador de aplicativo é explorado, que é a nova revolução industrial e as pessoas são exploradas pelos aplicativos e tem que ter regulamentação e coisa e tal. E aquele papo que eu falo para vocês. Eu não estou dizendo que aplicativo seja bonzinho, seja um negócio que trata bem as pessoas, não. O meu ponto nessa história toda é que regulamentação só atrapalha. Quem acaba pagando pela regulamentação é o próprio trabalhador. Então, não adianta nada essa solução estatal da coisa. Regulamentação tipicamente só inclui imposto, só inclui mais custo para a pessoa que trabalha. Mas vamos entender o que aconteceu aqui. O governo Lula, lógico, quer arrecadar mais, quer arrecadar mais imposto, sabe que é uma forma que as pessoas estão fazendo hoje em dia, trabalhando para o aplicativo. Boa parte da população ocupada hoje no Brasil está ocupada dessa forma. E com isso o governo olha e fala, caramba, estou deixando de recolher um monte de imposto que eu recolhia via CLT com esse pessoal que está trabalhando informal ou trabalhando como MEI, como pequena empresa e coisa e tal. E daí, o que eles decidiram fazer? Eles querem regulamentar os aplicativos para esse pessoal passar a pagar imposto. Na visão deles é que a pessoa vai ter mais direitos e não sei o que lá, mas isso é lorota, a gente sabe que é lorota isso. O ponto importante para o governo é que vai pagar mais imposto. E aí, o grande problema foi, eles chamaram um conjunto de representantes da categoria dos entregadores de aplicativos para negociar com o governo. E a descoberta foi que, primeiro, deu uma confusão danada, um monte de gente, cala a boca, tapa na mesa, microfone cortado, confusão danada. Mas no final das contas, o que chegou à conclusão é que quem participou da discussão disse que a maioria rejeita a aplicação do regime CLT para serviços prestados por meio de plataformas como iFood, Rappi e Uber. Pelo motivo óbvio, todo mundo sabe que isso, primeiro, além do risco de tirar as plataformas do Brasil, porque CLT é um custo enorme para quem emprega, vai gerar, no final das contas, um monte de imposto para quem trabalha e nenhuma vantagem. Hoje, quem trabalha com esses aplicativos, a grande vantagem que tem é justamente poder escolher o horário, poder escolher o quanto quer trabalhar, se não quiser trabalhar um dia, não trabalha. No final das contas, isso é a grande vantagem para esse pessoal. Com CLT não tem mais isso. Com CLT tem jornada, só pode trabalhar oito horas por dia. Tem intervalo de almoço que tem que fazer também. Tudo isso, imagina, você trabalhando com o aplicativo e, ah, chegou o horário de almoço, você não pode trabalhar mais agora. A coisa simplesmente não encaixa. CLT foi feita para um mundo antigo. Já foi errado naquele mundo antigo, tá? Mas simplesmente não encaixa nesse mundo atual que a gente tem, né? E daí, olha só o que me diz o governo. O governo Lula diz que o governo está com dificuldade para encontrar lideranças que, de fato, representem os trabalhadores de aplicativo. Sabe por quê? Porque as lideranças que ele encontra não querem regulamentação. A verdade é essa. A maioria, a imensa maioria dos trabalhadores de aplicativo e motoristas de aplicativo também não querem regulamentação. Tem uma minoria que quer? Sempre tem uma minoria que quer. Em tudo quanto é lugar, meu amigo, sempre tem um grupinho de maluco. Então, não tem jeito. Tem esse pessoal que quer? Tem, mas é pequena coisa. A maioria da categoria não quer esse tipo de regulamentação. Mas o governo quer. O Lula quer. O Luiz Marinho quer. Então, o que eles estão fazendo? Eles não encontraram a liderança correta. Por quê? Porque não encontraram ainda o pelego sindicalista que vira para ele e fala não tem que regulamentar mesmo, temos que botar todo mundo com CLT, assinar carteira de todo mundo, que isso aí mata o modelo de negócio desses aplicativos. Ou seja, o Uber ia virar... O Uber pode até continuar funcionando, mas teria que virar uma grande empresa de cooperativa em que vai pagar um salário para cada taxista e vai virar igual as cooperativas antigas. Não vai ter vantagem nenhuma para quem trabalha. Vai deixar de ser aquela coisa que você tem hoje de liberdade, com preço baixinho, corrida barata. Muita gente pedindo corrida, né? Porque essa é a grande vantagem do Uber. Como o preço do Uber é barato para corrida, muita gente pede Uber. Hoje em dia virou... Muita gente que nunca pegou táxi na vida, hoje em dia pega Uber, né? Entrega a mesma coisa. Muita gente que nunca pediu entrega na vida, hoje em dia pede. Por quê? Porque o preço tá barato, o entregador tá barato e coisa e tal. É lógico, isso é um mercado, você pode subir o preço da entrega, não tem nada que impede que você aumente o preço da entrega, mas é aquele negócio, se você aumenta o preço, é menos gente que vai pedir aquele serviço. No final das contas, prejudica todo mundo esse tipo de coisa, né? Enfim, as centrais sindicais foram acionadas pelo governo para ajudar a escolher a liderança de trabalhadores. Dá um jeito de achar aí aquele pessoal que quer CLT, que quer regulamentação. A gente tem que negociar com regulamentação, tem que achar alguém que queira regulamentação, né? Repara como é que o PT é uma peça de museu, botaram uma peça de museu na presidência da república. O pessoal que tá com a cabeça em 1950, 1940, na época de Getúlio Vargas, preocupação com o sindicato, que sindicato representa a categoria. Sindicato não representa mais ninguém, é verdade, ninguém quer sindicato. Quem paga sindicato hoje em dia? Ninguém. Os sindicatos perderam 98% da renda deles quando tornou opcional pagar. É lógico, não serve pra porra nenhuma. Isso é uma coisa que havia lá atrás, talvez tivesse sentido, lá em anos 1880, 1890, 1900 e pouquinho aqui no Brasil, mas hoje em dia simplesmente não faz mais sentido esse tipo de coisa. e continua o Lula com esse papo de não que direitos trabalhistas e coisa e tal. Mas não se engane, esse pessoal se faz de museu, não é que eles não entendam que houve a mudança, não é que eles não entendam o problema todo, eles entendem isso, eles sabem como é que funciona o aplicativo, eles sabem que o modelo do CLT não encaixa nesse aplicativo, não tem nenhuma forma de encaixar essas coisas. O problema deles é a arrecadação. O problema deles é que eles veem que eles arrecadavam tanto com o imposto de pessoas que trabalhavam com CLT e a pessoa que trabalha com CLT não tem como fazer nada, porque o dinheiro já sai descontado da fatura dela, do dinheiro que cai na conta dela. O governo agora está vendo que isso caiu, porque não está conseguindo arrecadar mais, porque tem muita gente trabalhando com aplicativo, com motorista de aplicativo, com entrega e coisa e tal. E no final das contas o governo não arrecada mais dinheiro tão fácil. E daí essa é a preocupação do governo. Esquece esse papo de não, porque o trabalhador é muito sacrificado e coisa e tal. Não, o trabalhador trabalha se ele quiser, hoje eu estou cansado, não vou trabalhar. Pronto, problema nenhum. No final das contas a pessoa trabalha quanto quiser, é muito melhor no final das contas. Outro problema que o governo da esquerda percebe nisso daí é justamente que a CLT para ele sempre foi essa propaganda de que não protege o trabalhador, que o trabalhador tem que ter os direitos da CLT e coisa e tal. E a verdade é que esses aplicativos mostraram para o grosso da população brasileira que não, que a CLT é uma cambada de custo, que não tem vantagem nenhuma para o trabalhador ali. Ah, tem o décimo terceiro. É, o patrão diminui seu salário para pagar o décimo terceiro no final do ano. O que você ganhou com isso? Você recebe menos todo mês para receber mais no final. Ah, tem férias. Ah, beleza, você recebe menos cada mês para você ter o mês de férias no final das contas, né? É o que acaba acontecendo. A empresa tem que fazer isso, ela não tem alternativa, a empresa tem que dar lucro. Para para pensar, se você fosse dono de uma empresa, você ia trabalhar para ter prejuízo? Não, você vai ter lucro, né? Então, no final das contas, você vai acabar fazendo essa conta. Qualquer empresa com muito funcionário, se resolvesse pagar décimo terceiro a mais, seria um custo enorme. Teria que repassar isso para o produto final e ia perder mercado para os concorrentes. No final das contas, achata os salários. É o que acontece. E sim, eu sei, você não pode diminuir o salário, né? Mas você pode, na hora de contratar mais gente, pagar salário menor. É o que acontece na prática. Aquelas pessoas que estão naquele momento ali, até ganham, mas quando a empresa demite e contrata novamente, já contrata com salário menor. Não faz diferença nenhuma no final das contas. CLT é só custo. Não tem nenhum direito de trabalhador na CLT. E aí, qual que é o problema do governo da esquerda? O pessoal começa a trabalhar de Uber e percebe, caramba, como eu estou ganhando dinheiro, cara? Estou trabalhando aqui no horário que eu quero, estou trabalhando na hora que eu tenho vontade e estou ganhando dinheiro. Aí o pessoal percebe o problema da CLT, como é que ele é só custo. A quantidade de dinheiro que vai em termos de imposto, de parcela, de FGTS, de não sei o que lá, não sei o que lá, que fica na mão do governo no final das contas. E é isso que a esquerda quer evitar. Porque hoje em dia ninguém mais quer ser CLT. Até empresas, empregos relativamente formais, o pessoal já parte para o PJ justamente para fugir do custo da CLT, né? Agora, imagina, um governo de esquerda, um governo que bate no peito e diz que é descendente de Getúlio Vargas, da CLT e coisa e tal, tem que reconhecer que a CLT, ninguém mais quer a CLT. Eles não podem aceitar isso, né? Vão ficar caçando um representante da categoria até chegar nos pelego sindicalista, aquele bando de maluco que realmente acha que tem que ter CLT no aplicativo e coisa e tal. Vão acabar chegando neles. É isso que esse governo quer. Infelizmente, essa é a filosofia do governo, né? E já se preparando para isso, nós tivemos mais uma saída. A 99 Food saiu do Brasil, né? É preciso deixar claro também que aqui tem uma outra parte nisso daqui, que é o fato que aqui no Brasil o iFood fez muito sucesso. Então, meio que expulsou a Uber Eats, expulsou a 99 Food. Acho que a Rappi ainda está por aqui ainda. Mas como ficou iFood e Rappi, o mercado ficou muito concentrado nessas duas. As outras meio que ficaram sem força e acabaram não prosperando no mercado aqui no Brasil. Então, também, eu tenho que lembrar que a saída do 99 também tem um pouco esse aspecto do problema da estratégia de mercado dela aqui, né? Mas o fato é que, não tenha dúvida, um dos pontos que pesou nisso daqui foi justamente ele imaginar. A gente não sabe o que está vindo dessa reforma do Lula aí. Melhor a gente picar a mula daqui de uma vez, né? Desistir de uma vez do Brasil. É isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.